Bom, você ligado aí, hoje tivemos reunião na sede da Liga Brangantina de Futebol e na tela o Rubens Russo Júnior. Antes deixa eu só filmar aqui, ó, o guia oficial da 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Ganhamos de presente do Rubão e o Rubão vai explicar o porquê desse presente, Rubão. Até porque Bragança não é sede da Copa, ou não seria. Tudo bem, Rubão? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos do Forno, Bruno, todo mundo aí. Então, tivemos reunião hoje na Federação Paulista para definir os detalhes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que, infelizmente, a Atibaia trouxe um problema no estádio, né? E, provavelmente, Bragança vai se enviar aos jogos da Copa São Paulo 2017. Ou seja, você já foi chamado lá para fazer parte do comitê de organização dessa Copa. Comitê organizador, a Liga Brangantina de Futebol, vai atender o anseio dos clubes Atlético Goianiense, Vitória da Bahia, ABC e o próprio Esporte Clube Atibaia. Exatamente. A Liga recebeu mais uma vez o convite da Federação Paulista para ajudar na organização do campeonato. E a Liga ajudou mais uma vez a Federação Paulista. Acho que isso é muito importante, né, Rubão? Até porque o reconhecimento do trabalho de vocês. A gente detém o título aí do Campeonato de Ligas, né, da última edição. Isso também. Detém o título do Ferroviários Campeonato Amador do Estado. Bragança está com a bola toda lá com o doutor Domingos, com o doutor Reinaldo. Enfim, estamos bem na Federação. Exatamente. Os três anos já estamos aqui na Liga Brangantina. A Federação viu que o trabalho é bem feito aqui e começou a ganhar relacionamento bom com a Federação. Tanto com o presidente do doutor Reinaldo, tanto com o Marco Polo. A gente tem um bom relacionamento aí também, que é atual hoje presidente da FCBF. E o doutor Domingos, que é a parte de ouvidoria que ajudou tudo a gente lá. E os títulos que a Liga conquistou, tanto pelo Ferroviários e pela Liga Brangantina, já ganhou um relacionamento melhor na Federação. Como é que foi a reunião dos clubes da Liga? Enfim, como é que você está vendo esses bastidores aí do futebol? Então, já fizemos antes, para apresentar a arbitragem, para os clubes decidirem qual arbitragem ia fazer o campeonato. Para não atrasar tanto, como houve ano passado. A gente fazia a reunião em janeiro, começava em abril o campeonato. Então, demorava muito tempo para ter o campeonato. E fazendo em dezembro agora, já dá o prazo para os clubes fazer a inscrição no dia 10 de janeiro. E o campeonato começasse depois do carnaval, em março. Quantos clubes têm direito a participar do campeonato? Hoje teriam 27 clubes. Quantos vocês acham que disputam? Pelos bastidores, conversa aqui, eu acredito que tem 15 a 16 clubes. Obrigado pela presença, Rubão. Só a taxa de arbitragem, eu ouvi alguma coisa. 565, é isso? É, 350 reais dessa festa. Cada clube? Cada clube, 700 reais. Então, 700 reais, com o representante incluído. E as despesas do troféu, despesas da Liga. 575, é isso? Obrigado.